Olá, seja bem-vindo a mais um Tá Logado? E olha só, hoje tem que tem! São muitas dicas de séries, filmes, jogos e figurinhas, é isso mesmo! Fique aí, porque tá só começando! E se você gosta de futebol e de figurinhas, já tá nas bancas e na loja online o novo álbum da Copa do Mundo da Rússia, da editora Panini. O livro ilustrado vai ser preenchido com 682 cards, sendo 50 da categoria especial. O álbum, que já vem com 60 figurinhas, custa R$ 7,90. A versão em capa dura, também com 60 figurinhas, custa R$ 49,90. Agora, se você preferir 50 figurinhas e um pôster da seleção brasileira, o valor é R$ 35,91. Fala pessoal do grupo, olha só que exclusividade, a gente tá aqui na Panina, lá no fundo, produção da Copa pegando fogo, 8 milhões de pacotinhos saindo por dia e a gente conseguiu colocar a mão nessas duas belezinhas aqui, a capa cartão e a capa dura, que ambos ficaram lindos. Olha só a contrapapa que ninguém mostrou ainda, que bacana! E você é apaixonado por artes plásticas? Então, ó, você vai gostar desta dica! No aplicativo Google Arts & Culture, você visita lugares e descobre coleções de obras selecionadas dos museus mais famosos do mundo. Além disso, Você pode, ó, navegar pela cor e época da sua obra e fazer um tour guiado com quem entende o assunto. O aplicativo tá disponível pra Android e também pro iOS. E você achou que a gente não ia falar sobre choque de cultura aqui? Achou errado, logado? Rogerinho, Maurílio, Julinho e Renan, os grandes nomes do transporte alternativo, sempre tem análises lúcidas, objetivas e inéditas sobre cultura, especialmente cinema. Duvida? Segue um trechinho do programa sobre o filme Animais Fantásticos e Onde Habitam. Eu fui ver o filme e o filme não tem um Bruno Deluca, o filme não tem um Supla, o filme não tem um Faustão, não tem um Sérgio Malandro, não tem Conrado. O que é Conrado, rapaz? Hoje em dia tudo é celular. Se você não existe no celular, tá todo mundo conectado aqui, ó, o negócio, o Conrado acabou. Não, tudo bem. Maurílio, seu boa noite. Boa noite, amantes do cinema de todo o Brasil. Na minha opinião, o filme do Harry Potter sem Harry Potter é golpe. E depois dessas excelentes sacadas, tenho certeza de que você vai querer assistir todos os episódios de Choque de Cultura e ainda indicar para os amigos. O programa está no canal do Omelete no YouTube, que você ainda encontra vídeos adicionais no YouTube da TV Quase. Pontos fortes do filme real, o plano por trás da história. Julinho? Podiam ter botado o Marcos Pasqui pra fazer Gustavo Franco e não botaram. Ele tem talento pra isso, Julinho. Eu queria aproveitar o momento pra destacar o maravilhoso trabalho de caracterização dos personagens nesse filme. Todo mundo no filme parece político. Não, mas isso aí é mole mesmo. Só se você pegar um terno e botar em cima de um velho, ele vai ficar parecendo um político. Isso aí não é forte o suficiente, não. Vamos lá, pontos fracos do filme. Não conheço nenhum ator. Ah, esse é seu critério. Não conhece. Tem que te ligar antes pra perguntar se você conhece, pra poder fazer o filme. Tem que mandar uma foto do ator numa carta pra sua casa antes. E por falar em Animais Fantásticos, depois de muita espera, finalmente tivemos o primeiro parecer de Animais Fantásticos, Crimes e Grindelwald. O trailer é curto, mas já é suficiente pra apresentar o ambiente e alguns personagens que estamos morrendo de curiosidade pra ver nas telonas. Como o vilão Grindelwald, vivido por Johnny Depp e Jude Law, na pele do jovem álbum Dumbledore. O filme estreia 15 de novembro deste ano. Eu tenho algumas perguntas pra você, professor. Isso é uma surpresa. Tem um rumo que Newt Scamander está indo para Paris. Eu sei que ele está trabalhando sob as suas ordens. O que você tem que dizer para você, Dumbledore? Se você tiver o plenso de ensinar, você saberá que Newt não é um grande follower de ordens. O tempo está chegando, Dumbledore, quando você não tem que escolher uma parte. Você vai para algum lugar? Não. Nós vamos para algum lugar. Jesus. Eu não posso mover contra o Grindelwald. Você tem que ser você. Cobra Kai, a série derivada dos filmes Karate Kid, chega esse ano ao YouTube Red com 10 episódios de meia hora cada. A trama se passa 30 anos depois dos filmes. Desta vez, Johnny, o eterno rival de Daniel San, está reabrindo a academia de luta Cobra Kai. A parte chata é que o YouTube Red, streaming pago do YouTube, ainda não funciona aqui no Brasil. A nossa esperança é que Netflix, Amazon ou até mesmo algum canal de TV compre o direito de retransmitir aqui. Agora, é cruzar os dedos e torcer. A parte chata é que você não sabe por que você quer trazer o Cobra Kai. Você não tem que ser mercador aqui. Mercador é para o jovem. Você pode saber o movimento, mas nada disso importa se você tiver balance. Você está listo para aprender o caminho do Cobra Kai? E para quem está ansioso pela estreia do filme Jogador Nº 1, que chega às telonas agora no dia 29 de março, a Warner Bros. lançou um website especial com quatro games arcade que podem ser jogados diretamente em qualquer navegador web. São títulos bastante prestigiados por fãs de fliperamas do passado. Se interessou, é só acessar o site arcade.readplayer1movie.com. E olha essa notícia. A SEGA anunciou uma coletânea para Playstation 4, Xbox One e PC, com mais de 50 jogos clássicos de Mega Drive para os consoles modernos. O pacote vai contar com vários jogos conhecidos, como Street of Rage Golden Axe, entre outros. O kit vai ser lançado no dia 29 de março. O kit vai ser lançado no dia 29 de março. E se liga aí que estourou um cano na Netflix e está transbordando o lançamento de séries. No próximo bloco eu te conto, não sai daí!